Seja bem-vindo ao canal James Boca Aventura, hoje a gente vai estar sobrevoando a cidade de Iguape com drone, tentando mostrar para vocês um pouco da cidade, não sei se vai sair perfeito, primeiro eu vou com drone, estou aprendendo a mexer nele agora, vou terminar aqui no Cristo para vocês ver, e vamos ao vídeo aí galera. E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal